A proposta de recomendação seguinte, apresentada pelo Grupo Evoluir Oeiras, sobre Arvoredo Municipal. Obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente da Câmara, Sras. e Srs. Vereadores, colaboradores da Assembleia Municipal, munícipes que nos acompanham através das diversas plataformas, utilizando como pretexto uma das maiores preocupações do nosso tempo, as que se relacionam com os problemas ambientais, e nomeadamente com a questão das alterações climáticas, a extrema-esquerda vem introduzir hoje na Assembleia Municipal uma questão que claramente a ultrapassa, que claramente a ultrapassa por totalmente extemporânea, o que manifesta, aquilo que já estamos habituados, dentro daquele lado da bancada, o que demonstra uma total demagogia. De facto, ao propor um conjunto de recomendações ao Executivo Municipal, tendo como base o disposto na Lei nº 59, de barra 2021, de 18 de agosto, e esquecendo propositada e intencionalmente o disposto nos seus artigos 6º, 7º e 8º, apesar de um deles fazer alusão, quando refere que a implementação do Guia de Boas Práticas para a Gestão do Arvoredo Urbano aguarda a proposta do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas para ser avaliado pelo Governo, manifesta e volta a repetir uma total demagogia. Se não vejamos, aquilo que é referido no artigo 6º é o seguinte, o Guia de Boas Práticas é aprovado pelo Governo no prazo de 6 meses, mediante proposta do Instituto da Conservação da Natureza, em estreita articulação com as comunidades intermunicipais e as áreas metropolitanas, envolvendo ainda as entidades com responsabilidade na gestão de arvoredo e na defesa do ambiente, e no seu ponto 2 refere o seguinte, o Guia de Boas Práticas constitui uma referência para a elaboração do instrumento de gestão municipal previsto na presente lei. Depois de tudo isto, depois de toda esta obrigatoriedade do Governo ter sido cumprida, o Município tem um prazo de um ano, com base neste Guia de Boas Práticas, e elaborar tudo aquilo que a extrema-esquerda hoje vem propor, vem propor a assim por lei. Ora, o que é que nós podemos presumir daqui? Que ou faz intencional e demagogicamente, ou então não leu devidamente a lei, a lei que invoca. Porque de facto, esta proposta de recomendação teria alguma lógica se endereçava a um outro destinatário. Eu entendo ela, e é completamente, e com toda a lógica, e votaria favoravelmente, caso ela fosse dirigida ao Governo. É certo que os seis meses que a própria lei prevê, apenas caducaram a salver-la a 18 de fevereiro. E também nós sabemos que muitas vezes estes prazos previstos na lei não são mais do que uma formulação de retórica, porque são prazos que raramente são cumpridos. Agora, vir propor à Câmara Municipal que cumpra algo que manifestamente não deve cumprir, porque há montante, existem responsabilidades de outras entidades, convenhamos, para demagogia já basta. Diz-se, Sr. Presidente. Muito obrigada. Sr. Deputado Domingos Santos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só acrescentaria ao que disse o meu colega António Vicente, que de facto não há nada pior para impedir a marcha, seja do que for, do que pôr a carroça à frente dos voos. E, portanto, isto está mal feito, não tem consistência e, se fosse admitida ou aprovada, criaria ruído que não facilitaria os objetivos de defesa do ambiente e da qualidade de vida que todos nós pretendemos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente da Câmara e caros deputados e deputadas municipais. Eu li hoje em diagonal, confesso, esta proposta de recomendação do grupo político Evoluir Oeiras e quero referir, quer na qualidade de Presidente da União de Freguesias, quer na qualidade de ex-vereadora do Pelouro do Ambiente, que me, enfim, fico surpreendida, porque quem ler isto de novo fica com a ideia de que em Oeiras não há uma política ambiental e, particularmente, não há uma política estratégica para o Parque Arbóreo Municipal. De facto, o atual Presidente da Câmara, como todos sabemos, ou a maioria dos que aqui estão sabem, mas parece que o grupo Evoluir desconhece e não quer estudar devidamente as decisões que foram tomadas no passado e, mais do que as decisões, aquilo que se fez, começou com uma política ao nível ambiental para a qualificação do território na década de 80. Nós tivemos, inclusivamente, em mandatos anteriores recentes, o Plano Estratégico de Arborização do Conselho em que o objetivo principal era uma árvore, um cidadão. Esse objetivo foi não só cumprido, mas ultrapassado. E, de facto, é pena que o grupo político Evoluir não tome conhecimento daquilo que se tem feito e não tome conhecimento também de uma Assembleia Municipal em que técnicos da Câmara vieram fazer uma apresentação das causas e dos princípios que levam aos diversos tipos de poda que são feitos no Conselho de Oiras. Parece-me que esta proposta não faz qualquer sentido e quero deixar aqui o meu testemunho de apreço à política ambiental que a Câmara tem seguido e, particularmente, ao reforço do património arbóreo, que continua a ser um desidrato desta Câmara e do Sr. Presidente da Câmara. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada Mónica Albuquerque, faça favor. Olá, muito boa tarde a todos. Boa tarde, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, vereadores à mesa também e aos estimados deputados e ao estimado público. Queria aproveitar, antes de ouvir a posição da Câmara e depois de alguns comentários que tivemos aqui dos colegas deputados, só dizer que o que esta proposta diz não é que a Câmara está em falta com alguma coisa. O que esta proposta diz é que a Câmara pode ser pioneira num processo e, portanto, esta proposta, que não me parece que tenha qualquer problema, pede, por exemplo, a divulgação do Manual de Boas Práticas de Gestão do Arvoreto. Se a Sra. Presidente, Madalena Castro, diz que parece que não há estratégia, que não há plano quem leia isto, não. Na verdade, o que se pede é a divulgação. E, portanto, se ele já existe há muitos anos, também há muitos anos que já podia estar divulgado no site da Câmara e não há qualquer informação sobre isto. E depois é importante também não confundir com o que é o plano de arborização, que sim, eu sei que existe e também não consigo consultá-lo, porque também não é público, mas consultando a informação de atas desta Assembleia, sei que existe pelo menos desde 2006. Portanto, informação, de facto, não nos falta. A questão aqui é que nós pedimos que o que já existe seja divulgado e também nós sabemos que esta lei, que foi aprovada recentemente na Assembleia da República, não é um trabalho que se faz de um dia para o outro, é um trabalho que se vai fazendo. E o que se pede aqui é que o município seja pioneiro nestes pontos que aqui propomos. E em relação ao quinto ponto, por exemplo, dizer que as árvores ou a classificação de árvores de interesse público não é algo que esteja nesta legislação referida. E, portanto, também é um ponto que nada tem a ver com essa legislação. É um ponto à parte e que se pede que seja o município a liderar um processo de classificação das árvores, que pode até ser qualquer munícipe a fazer, desde que as árvores sejam exemplares isolados ou conjuntos arbóreos que tenham pela sua representatividade, porte, idade, radiridade, etc., condições para serem propostos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, bom, a questão é simples. Como calculam, eu não tenho nenhum prazer, não tenho nenhum prazer em, digamos, me opor ou criar condições, ou defender moções ou recomendações, venham elas de que o grupo virem. Mas, quer dizer, as coisas têm que ter, como só dizer-se hoje em dia, alguma sustentabilidade. E, portanto, as moções ou recomendações que vêm aqui deste lado, do lado da coligação a evoluir, têm sempre uma dose de oportunismo que é confrangedora. porque não são os únicos. Atenção, a uma altura há sempre o poder tem o roro vazio. E, portanto, há sempre alguém que o ocupa. De maneira que, a uma altura encarou outros. E, portanto, o que é que acontece? Primeiro, esta proposta de recomendação, não é que a Câmara não deva ser criticada. A Câmara pode ser criticada, com certeza, é por isso que estamos aqui. Mal seria se todos estivéssemos de acordo. Mas são feitos, uma coisa é crítica, outra coisa são os visos de valor que são feitos. E esta moçada, além do mais, além do mais, fala em gestão do regredo, destinada a proteger as armas de intervenções danosas, tais como podas e desbastos, efetuados de forma de regrada inociva. Passou assim a existir a obrigatoriedade e a criação de regulamentos municipais. Ora bem, claro que passou a existir. E a Câmara Municipal, como qualquer outra Câmara, cumpre. É a recomendação da colegação a evoluir e que vai terminar a elaboração agora do regulamento. Vamos lá ver, isto é puro aportunismo. Mais, gestão do património arbóreo. A Câmara já está a fazer a maior referenciação de todo o património arbóreo. É claro que já está feito. A maior referenciação de todas as armas. Então, estão a ver, já avançou mais do que eu esperava. Ora bem, portanto, vamos lá ver. Portanto, quer dizer, começámos, e como calculam, não iniciámos a gérida referenciação do património arbóreo com a lei agora, com a lei 59 de 2021. Na verdade, pioneiros nós já somos. Quer dizer, vocês é que não querem ver. Somos o município que tem mais prémios na área ambiental a nível nacional. É para... Eu tenho que estar sempre a falar nisto. Somos o município com mais prémios ambientais a nível nacional. E não precisamos... Vocês já sabem que antigamente esta coisa do ambiente era verde por fora e vermelho por dentro. Mas isso agora, meus senhores e minhas senhoras, acabou. Aliás, foi por culpa de alguns partidos, designadamente o PS e o PSD, que num determinado momento deixaram que alguém ocupasse esse espaço. Porque desde o Ribeiro Teles, ao Carlos Pimenta, enfim, e outros, o Macário Correia... E, portanto, o problema do ambiente sempre foi, digamos, defesa e estava na agenda, quer do Partido Socialista, quer do Partido Socialdemocrata. E, portanto, depois, quer dizer, os ditos verdes foram se apropriando, partidos de mais à esquerda, de mais à esquerda e tal, vêm com essa agenda, que tinha por trás sempre uma agenda ideológica. E é bom nós falarmos nisso, não é? Ora bem, hoje em dia, de facto, o ambiente é transversal. Quer dizer, e, portanto, não há força política, enfim, com o mínimo de dignidade na defesa dos interesses das pessoas e do planeta que não possa estar do lado de quem defende o ambiente. E há muitas formas de defender o ambiente. E a paisagem. E, portanto, estes toques oportunistas de alguns partidos, a dizer, bom, a Câmara está a fazer isto, eu já vi isto muitas vezes, a Câmara inicia um processo qualquer, um estudo, sabem o que a Câmara está a fazer, vamos recomendar-a. Quer para depois dizer, olha, isto foi feito por nossa recomendação. A política já não é assim. A política não se pode fazer assim. A política tem que ter mais densidade. Mais densidade. E é isso que eu vos recomendo. Depois, reparem, fazem já, até vão além da lei, a erradicação imediata das podas de rolagem, entre outras, por não constituírem boas práticas de acordo com a lei. Não é verdade. Não conhecem a lei. A poda de rolagem, não sei se a senhora deputada, Mónica Albuquerque, sabe o que é. Se quiser explicar, eu agradeço, que eu estou sempre a aprender. Então, em podas, como eu próprio me considero um especialista em podas, fico sempre agradado, tenho sempre uma disponibilidade extraordinária para discutir com quem percebe podas. Mais do que eu, claro. Com quem perceba podas, mais do que eu. Mas as podas de rolagem não estão proibidas na lei. Não estão proibidas na lei. É preciso saber bem o que são as podas de rolagem. Eu li a lei de fio a pavio, logo ainda não tinha saído. Ainda não tinha sido promulgada. E, portanto, esta visão catastrofista, que faz com que, por exemplo, ou fez com que, por exemplo, dissessem que estavam a ser decepadas os lódons aqui, ou lá da Assembleia, aqui deste lado, na rua Francisco da Carneiro, ou na rua Santo António de Trecena, com os plátanos e com os lódons, e agora vão lá ver. Aliás, por outro lado, é interessante, em toda a Europa, em toda a Europa, essa poda de rolagem é feita nas grandes capitais. tudo o que são, tudo o que são, árvores de alinhamento, em avenidas, etc., é esse tipo de poda. É uma coisa estranha. Quer dizer, agarram nisto, não é? E parece-se num desgrudo, querem-se querer afunchar. Não é? Ora bem, tudo o que aqui está nesta moção, a Câmara já está a fazer. Portanto, é de facto uma inutilidade. É uma inutilidade. E, portanto, acho que o bom senso deve recomendar que esta proposta seja rejeitada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou passar à votação da proposta. Quem vota a favor desta proposta de recomendação Arvoredo Municipal? Muito obrigada. Quem se abstém? O PSD, o Chega e o Iniciativo Liberão. E o... E o... Muito obrigada. A proposta está, portanto, recusada e oportunamente direi o número de votos. Sra. Deputada Celina Mendoza, quer para uma declaração de voto? Faça favor. Declaração de voto. Eu votei contra porque entendi que esta proposta de recomendação intencionalmente tem o fim único de recomendar à Câmara a irradiação imediata das podas de rodagem. É feio, muito feio. Isto é a extrema esquerda a funcionar. Isto é o grupo evoluir a trabalhar. Lamentável. Tenho dito. Obrigada. Sr. Deputado Jorge Peraqueira, também para uma declaração de voto. Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD absteve-se nesta proposta na medida em que as preocupações ambientais são desde há muito algo que o PSD cultiva, pelo menos desde o Secretário de Estado do Ambiente Carlos Pimenta, provavelmente o Evluir nem sabe quem é, e, portanto, não poderia realmente ter outra posição, embora não pudesse votar favoravelmente a mesma, na medida em que alguns dos pontos aqui enunciados são manifestamente injustificados, nomeadamente o ponto 2, como já foi aqui claramente explicado pelos técnicos da Câmara e, provavelmente, os proponentes deste documento não estiveram presentes porque, seguramente, se assim fosse, não teriam trazido à colação este ponto 2. E, portanto, a nossa o nosso sentido de voto justifica-se por isto. Disse-se. Obrigado.